Moradores do Pantanal, em Florianópolis, estão sofrendo com uma casa que se transformou em um depósito de lixo, um lixão. Segundo os vizinhos, é rato, barata e até cobra para todo o que é lado. O problema não é de hoje e a comunidade agora está pedindo uma solução. A gente foi lá cobrar. Vamos ver. Você de casa já ouviu falar em acumulação compulsiva? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 5% da população em todo o mundo sofre dessa doença. Aproximadamente 350 milhões de pessoas. O SBT Brasil, inclusive, já fez uma matéria sobre esse assunto, mostrando a história de uma idosa em São Paulo que tinha toneladas de lixo na sua casa. A pessoa tem o impulso de pegar, levar para casa ou para um lugar que ela considera seguro, onde ela possa dispor de todas essas coisas. Onde ela possa fazer o uso de todas essas coisas. Mas a maior parte das coisas que ela pega, na verdade, nunca vão ser utilizadas. Aqui em Florianópolis tem uma pessoa que sofre dessa doença. A gente está na servidão a Dilton Altamiro da Silva, no bairro do Pantanão. Recebemos um vídeo da nossa produção mostrando o relato de um morador que está bastante indignado e preocupado com uma pessoa que mora em uma casa aqui na frente que acumula muitas toneladas de lixo. É um caso de saúde pública. Deixa eu aproveitar para conversar com o Alex. Foi quem mandou o vídeo aqui para a nossa produção. A casa é essa aqui, que o Dionei vai mostrar, no bairro do Pantanal. Olha só a quantidade de lixo que tem aqui. E aí tem todo tipo de bicho, né? Barata, cobra, enfim. Quem mora aqui sofre. Tem alguns kitnets ali, ó. Os moradores já estão sofrendo com essa situação, com muito rato, barato e por aí vai. Ó, Alex, quanto tempo a situação está desse jeito aqui? Ah, está há bastante tempo já. Isso já pode se dizer coisa de um ano, né? Já há muitos anos já. E aí, no caso, assim, foi agravando muito, né? Ficando desse jeito, assim, a gente começou a se incomodar com aranha, cobra, rato, cheiro, né? Que, no caso, assim, como não tem banheiro, ele fica mijando no balde, aí despeja o mijo no terreno. Ele mora sozinho aqui? Mora sozinho. Aí, dia de sol, assim, quando bate no chão, levanta aquele cheirão que ninguém aguenta. Agora, por exemplo, a gente está de máscara, mas já começa a sentir, né? Começa a ficar aí mais quente e vem o cheiro. Sim, também agora, porque no caso está nublado também. Se estivesse batendo sol em cima aí, ia ver que o cheiro ia ficar pior. Agora, ele mora sozinho aqui? Sim. Como é que é a rotina dele? Ele trabalha? Algo nesse sentido. É, porque eu vejo ele assim, ele fica catando umas coisinhas, vende, né? Tenta fazer o rolinho dele para sobreviver, pede para um, pede para outro. E acredito que seja assim, porque trabalhar, às vezes, de vez em quando, faz um biquinho comum. Alguém chama ele para carregar alguma coisa. Qual o nome dele? O nome dele é Adriano, mas é popularmente conhecido no Pantanal aí como... Bom, a gente não vai entrar, né? Mas vamos tentar achar. Ô, Adriano! Adriano! É complicado, né? Bem complicado. Muito sujo, já está há anos e anos. E olha, ninguém toma uma providência, ninguém. Muitas crianças que vêm para cá, se deparam com essa situação, é tão perigo também, né? Sim, sim, tem mais casas aqui para dentro, desse corredor aqui também. E tem crianças moradoras aqui também. Agora, o que o pessoal fala? Vocês já ligaram aí para os órgãos responsáveis, Florã, Vigilância Sanitária? Entramos em contato, no caso, com a Vigilância Sanitária, ficaram de vinho, mas até agora não apareceu ninguém. Sozinho ele não provocou essa montanha de lixo aqui. Agora, quando o pessoal vê que, ou passa aqui, ou vê que tem lixo, tem gente que está colaborando para essa situação aqui, ou não? Acredito que sim também. Os cobradores em volta devem estar jogando alguma coisa também. Faço um apelo aí, Alex, né? Para tentar resolver, para mudar um pouco esse cenário aí, até alguém responsável, né? Para tentar tirar o rapaz daí, eu não sei se ele está ilegal ou não, a casa é dele, enfim, sei lá. Sim, não, é dele. É, é só isso que eu queria saber, assim, se tem alguém que possa, no caso, vir aqui e limpar esse terreno, né? Dá um jeito, até porque, no caso, eu tenho certeza que ele também sozinho não tem condições, né? Se alguém pudesse vir para dar uma limpada nisso aí, para benefício dele, para benefício nosso também, dos vizinhos aqui, questões de, como a gente estava falando, foco de dengue, aranha, barata, cobra, rato, deve ter de tudo um pouco dentro desse terreno, né? E, como bem disse o Alex, é questão de saúde, né, dele e de todos os moradores aqui nessa região do Pantanal. Porque desse jeito que está aqui, ó, não dá para ficar. É caso de saúde pública, é montanha de lixo. É SBT...